Sejam muito bem vindos a mais um vídeo E hoje vamos ter direito, ou vocês vão ter direito Uma nova aula de tartaruguês Porque há aí palavras novas Para o vocabulário E eu queria partilhar convosco As novas palavras Para... Prontos, porque é serviço público Isto é serviço público Assim até vos abro os horizontes Para perceber mais vídeos É como saber falar vários idiomas Tartaruguês é mais um idioma E então A primeira palavra nova É Afiliante Afiliante Vejam lá se conseguem descobrir O que é um afiliante Eu vou-vos dar três hipóteses Afiliante pode ser Uma nova espécie de elefante Pode ser uma nova espécie de altifalante E pode ser afiliado Vou-vos deixar aí as hipóteses Vou-vos deixar pensar um bocadinho Para ver se conseguem descobrir Como pista Como pista Como dica A expressão Como dica Deixo uma expressão Usada em tartaruguês Já revelo A resposta correta Eu vou-vos dar uma espécie de altifalante Eu vou-vos dar uma espécie de altifalante Então o recado feito Afiliante Está na hora da grande regulação Afiliante significa Em tartaruguês Afiliado Afiliado E agora que já sabemos o significado De afiliante Vou-vos revelar a segunda palavra Para o vocabulário Segunda palavra 2 E a segunda palavra 2 É nada mais nada menos Do que Penágio E adivinhem lá O que é que significa Penágio Será Uma tartaruga Com penas Será Uma tartaruga Que anda de mota Com penas Ou será Apenágio Como dica Vou-vos deixar Uma expressão Típica De tartaruguês Que usa a palavra Penágio Que é Como é penágio E eu vou ter que fazer ali outro recado Vou-vos deixar aí as opções Vocês ficam a pensar um bocadinho Enquanto eu vou ali Fá a minha vida E aí Então mais um recado feito Vamos pôr isto a trabalhar Portanto mais um recado feito Agora vamos para casa E está na hora de revelar O que é um penagem Posso dizer que penagem Não é uma tartaruga com penas Também não é Uma tartaruga com penas Que anda de moto Penagem Em português Significa mesmo A panagem E foi esta a aula Que se impunha De tartaruguês Para ficarmos a conhecer Duas novas palavras Para o vocabulário Como podem ver É uma linguagem Que primora Pela originalidade Cada vez Aparecem mais palavras Originais Para o vocabulário E assim Cada vez vocês também Compreendem melhor Os vídeos Falados neste idioma Espero que tenham gostado Da aula Fiquem bem Divirtam-se Ou divirtem-se Como se diz em tartaruguês E até ao próximo vídeo Fiquem bem